Fala galera do YouTube, beleza? Tudo bom com vocês? Então, pra quem não me conhece, meu nome é Lorenzo Franco, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito, se você não faz parte do Team Franco ainda, se inscreve aqui embaixo, deixa o like no vídeo. E pra você receber vídeo novo sempre que for lançado, basta você só ativar o sininho que isso vai acontecer. Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o meu novo, meu novo, minha nova, minha nova casa aqui nos Estados Unidos, aqui em Orlando, na Flórida, e eu vou mostrar pra vocês especificamente o meu condomínio. Eu não vou mostrar dentro do meu apartamento, que ainda tá em mudança, tamo colocando móvel, tamo colocando essas coisas, mas eu vou mostrar pra vocês como é o meu condomínio, porque tem muita coisa aqui pra mostrar. É grande, é grande, é grande. E eu também queria pular uma outra coisa pra vocês. Quem não me segue no meu Instagram é Lorenzo Franco 10. Por lá, esses dias eu tô desabafando, porque aconteceu um problema. Deixa eu mostrar. Aqui dentro, dentro dessa caixinha aqui, ó. Agora eu fiquei feliz, mas eu tava triste até 5 segundos atrás. Dentro dessa caixinha aqui, é meu HD externo. E esses dias, há uns 3 dias atrás, ele simplesmente parou de funcionar. E eu tinha 2 vídeos nele. Eu tinha um vídeo, que eu fui pra Boston, que a gente foi de carro, eu filmei uma viagem muito louca, foi muito irado. Um vídeo tava top, eu já tava quase acabando de editar. Aí o programa parou de funcionar, e na hora que eu fui ejetar o HD pra eu poder desligar o computador e ligar de novo, ele simplesmente parou de funcionar. E aí, esse vídeo da viagem, eu por enquanto perdi ele, porque o meu HD, ele não... O meu computador não tá reconhecendo o HD. Eu vou tentar outras maneiras. Eu vou na Apple, porque eu quero recuperar esse vídeo. Porque eu expliquei o motivo de eu estar vindo aqui pra Orlando. Então, é um vídeo muito importante aqui pro canal. E o segundo vídeo que eu tinha no HD e eu perdi, era o vídeo que eu fui na Nigo House. Não normal, eu fui de Lamborghini na Nigo House. Mas eu acabei de ver aqui na câmera, que o vídeo tá todo aqui. Eu não apaguei o vídeo. E eu tô muito feliz por causa disso. Eu tô muito feliz, você não tem noção. Então, caraca, eu vou entrar lá dentro depois, eu vou editar o vídeo da Nigo House. Provavelmente vai sair depois desse aqui. Mas é isso aí. Isso aí que eu queria falar pra vocês aqui de início. Me segue lá no meu Instagram, LorenzoFranco10. Porque quem me seguiu por lá, viu eu desabafando, viu que eu tava bem triste. E agora eu tô muito feliz. Eu vou até fazer um stories. Beleza, eu tô de volta. Vou explicar agora pra vocês. Vou mostrar agora o meu condomínio aqui em Orlando. E começando por isso. Vocês estão vendo esse negocinho preto aqui, ó. Eu não sei se tá focando, mas aqui eu achei foca. É com isso aqui que a gente abre todas as coisas que tem aqui. Por exemplo, a gente chega na porta da piscina, não tem como abrir qualquer pessoa. Porque o condomínio é meio que aberto. Então, precisa desse negocinho pra poder abrir. E eu vou mostrar pra vocês. Bom, a gente chega aqui, ó. Do lado, põe isso aqui. Apitou, ficou verde. Pode abrir a porta. Antes de mostrar a piscina, eu vou mostrar aqui dentro primeiro que tem a academia. Vocês vão ver, vocês vão ver, vocês vão ver. Começando aqui, ó. Tem o banheiro. Tem dois banheiros aqui nessa parte interna. E aqui na frente tem três salas. Eu vou começar por essa aqui do canto. Fala aí, rapaziada. E aí tem três bicicletas aqui. Tem umas aulas ali. E não é só de espina, pelo que eu tô vendo. Também é pra fazer um monte de coisa, ó. Tem como fazer um monte de exercício de luta. Aqui, ó, nessa TVzinha, ó. Deixa eu dar uma olhada. Olha lá. Vamos supor que eu quero fazer esse troço aqui de luta. Olha lá. Aí tem um monte de vídeo aula de luta. Deixa eu ver. Lutar de forma inteligente. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver isso aqui. Play, play class. Aceitar. Olha lá. Aí, ó. Aí dá uma olhada, dá uma olhada. Passa a aula ali. E aí você vai vendo as aulas por aqui e vai fazendo aqui nesse meio. Vamos ver o que tem dentro dessa porta aqui, porque nem eu sei. É a primeira vez que eu entro nessa sala. Opa! Tem elástico, bola. Tudo coisa pra fazer ginástica, fazer essas aulinhas que tem ali na TV. Isso aí, isso aí. Vamos agora pra próxima. Toda vez que vai sair de alguma porta, tem que apertar esse botão. E aí sim é liberada a porta pra sair. Eu sei que eu tô com a roupa diferente. Eu troquei de roupa, meu cabelo tá bagunçado. É porque ontem à noite eu tava editando o vídeo e eu vi que eu esqueci de mostrar essa porta aqui. Então eu tô vindo aqui cedo. Agora são seis da manhã. Eu tô vindo cedo só pra poder adicionar essa parte no vídeo. Então, vamos lá, vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. Essa aqui é a academia do condomínio. Ela é bem grande e muito boa. Tem bastante equipamento aqui. E os equipamentos são bons, são novos. Isso é muito da hora. E agora pra sair, aperta e sai. Agora deixa eu mostrar pra vocês essa porta aqui do meio. De novo, chegar aqui, mostrar isso aqui. Pá! Abriu. E aqui, já de entrada, tem uma mesa de sinuca aqui, ó. Pra gente poder jogar uma sinuquinha. Uma TV pra poder assistir enquanto joga com os amigos. Achei muito bonita essa mesa, pra falar a verdade. Pra ser muito sério, eu amo jogar sinuca. Achei muito da hora. Aqui tem um lugarzinho pra você poder sentar, conversar com as pessoas. Outra TV ali pra assistir um vídeo ou algo do tipo. E aqui também tudo assim, ó. Pra sentar, conversar e tal. Desse lado aqui tem esse brinquedo, esse... Essa parada que eu não sei direito qual o nome disso. Mas aí você pega essa parada aqui, ó. E tem que acertar do outro lado, ó. Mas não pode deixar cair, tá ligado? Tem que jogar. Ih, tá difícil, tá difícil. Mas aí o objetivo é esse. Jogar daqui e parar no 1, no 2 ou no 3 pontos. Aí o que der, deu. Aqui do lado também tem uma mesa de totó. Tem gente que fala totó, né? Eu falo totó. Tem outro nome que agora eu esqueci, mas eu chamo disso aqui de totó. Tem uma cozinha, uma geladeira ali pra você poder fazer alguma coisa com os amigos também. Sei lá, como se fosse um salão gourmet isso aqui. E aqui do lado, mais cadeira. E aqui tem um fliperamazinho pra você jogar contra alguém. Como joga isso? Como joga? Não sei, não sei. Tem um monte, ó lá. Caraca, que da hora. Calma. Aonde tá o Pac-Man, Pac-Man? Pac-Man eu achei. Nossa, não acredito. Morri. Pô, mas eu achei muito da hora essa parte. Eu não tinha visto isso aqui ainda. É a primeira vez que eu venho aqui e eu achei muito da hora. Eu não sabia que tinha isso tudo. Ontem eu vim aqui na academia, porque eu se mudei tem uns dois dias. Então ontem eu vim aqui na academia e aí eu olhei por essa portinha aqui. E aí só deu pra ver mais ou menos, tipo, um pouquinho. Eu não sabia que tinha, tipo, aquele fliperama. A sinuca assim, eu vi ela mais ou menos, mas eu não sabia que tinha totó, tinha esse outro brinquedo. Pô, muito da hora e muito grande o espaço aqui dentro. Dá pra vocês verem, né? E aqui na frente também, deixa eu ver o que é isso. Tem uma outra porta aqui. Deixa eu botar meu negócio. Tem uma outra porta aqui dentro, ó. Vamos ver o que que é. Pô, da hora. É como se fosse uma sala de reuniões pra você poder fazer reunião aqui, ó. Muito irado, muito irado, muito irado. Caso você seja um homem de negócios, é aqui que você vai fazer a sua reunião. Dá uma olhada ali. Por exemplo, ali eu acho que eles vão colocar computador ainda. Não sei, mas isso aqui parece uma bancada pra computador. E aqui nessas mesas, olha que massa. Tem entrada aqui, ó. Tomada no meio. Então você pode juntar seus amigos aqui, botar um laptop aqui, conversar, mexer no celular ou algo do tipo. Muito irado, não sabia disso, ó. E pra sair, aperta aqui e sai. Mas agora eu vou mostrar outra porta que vai dar na piscina. Porque nesse condomínio ele é bem grande, ele é bem grande. São duas estruturas dessas. Isso aqui que eu acabei de mostrar pra vocês é do meu lado aqui do condomínio. Mas por ele ser muito grande, o outro lado, o outro lado, ele tem a mesma estrutura pras pessoas que moram mais perto de lá. Porque eu moro em frente a essa estrutura. Imagina se eu tivesse que andar isso tudo, tipo, sei lá, não sei quantos metros é. Mas eu teria que andar muito pra poder chegar até a outra estrutura. Então, são duas dessas. Pô, tem outra coisa ali. Tem outra sala ali, ó. Ó. Ali é a piscina, mas ali tem outra sala. Então vamos naquela sala ali primeiro, antes de eu mostrar a piscina pra vocês. Porque eu não sei o que é aquilo também. A gente vem aqui, põe isso, autorizado e entra. Ô, louco, meu. Deixa eu ver a câmera, acho que ela ficou meio embaçada. Porque aqui nessa sala não é climatizada. Ela tem um vidro aberto, ó. É uma grade só. Então ela não é climatizada. Só esses ventiladores aqui em cima, ó. Mas ela tá bem calor, porque fica com a temperatura lá de fora. Então tá bem calor. Mas ela é bem bonitinha, olha só que massa. Um verdezinho, pá, de frente pra piscina ali. Pra gente poder juntar com os amigos depois da piscina. Fazer uma festinha. Uma pool party. Pô, ia ser da hora demais. Mas agora deixa eu mostrar pra vocês realmente a piscina que eu tô falando desde o início do vídeo. E é uma curiosidade da piscina agora que eu vou falar. É que como nesse condomínio tem duas estruturas dessa. A primeira piscina do condomínio, ela é de água doce. E essa piscina em frente do meu apartamento, ela é de água salgada. Não sei porquê, não me pergunte porquê. Não faço a menor ideia, mas a água dessa piscina aqui é salgada. E eu acho que pela área da piscina ser bem grande, bem grande, merece um takezinho. Então, solta o take. E aí Tchau. Bom, aqui na área da piscina tem essa partezinha que ela é coberta, ela é um pouquinho maior. E isso aqui é pra você poder juntar com os amigos, é só uma parte coberta pra você poder conversar, sentar aqui, fazer um churrasco. Ali do lado também tem uma outra parte, só que ela não é coberta, não é totalmente coberta, mas tem umas churrasqueiras ali do lado. E durante a piscina ali, ó, tem várias partes cobertas com um sofazinho e também tem muita cadeira assim. Isso aqui parece um resort, pra falar a verdade. Mas é, eu acho que com o take deu pra vocês verem um pouquinho como é a área da piscina, bem grande, enorme. E aqui em frente tem um lagozinho bem bonito, dois chafariz. E pro outro lado do condomínio também tem outro lago desse. E eu andei um pouquinho, andei um pouquinho até chegar aqui na segunda parte do condomínio que eu falei, que é dividido em dois. E aqui a gente já pode ver o segundo lago. E é um lago artificial, não tem jacaré aqui dentro, caso alguém pergunte, mas é bem bonito, fica no meio do condomínio. E aqui na frente já é a segunda piscina. Esse lado aqui da piscina, a única diferença que eu falei pra vocês é que essa água aqui é doce, do meu lado lá é salgada. Mas é pouco salgada, nem é tanto salgada assim não, porque a gente entrou na piscina ontem. E a segunda diferença é que ali, pelo que eu percebi, tem muito mais sofá e tem muito mais verde. E o meu lado, por ser a piscina ser maior, porque essa piscina pelo que eu vi ela é menor do que a do meu lado. E aí por ser maior acaba sendo mais espaçoso, e aí tem mais cadeira, essas coisas. E aí por ser menor parecia mais uma parada mais pequena, mais fechada, com mais árvore. E aí mais coisa de madeira e mais sofazinho. E é isso aí, essa é a única diferença, deu pra vocês verem mais ou menos. Mas agora vamos voltar pra casa, porque eu vou encerrar o vídeo por lá, porque tá muito calor. Meu Deus do céu, tá muito calor, vocês não tem noção. Bom, eu ia mostrar pra vocês, mas o cara chegou ali com o carro na hora. Mas isso aqui atrás de mim, ó, essa basezinha aí, esse lugar, ela é um car wash. Ou seja, ali você consegue lavar o seu carro. Aqui nos Estados Unidos tem muito isso que você entra com... Provavelmente você já viu um vídeo desse no YouTube. Que você, os caras, entra com o carro, aí lava o carro, cheio de espuma no carro, aí fica uma colorida. Parece uma festa dentro do car wash. Mas não, aqui, só com isso aí, ó. Dentro aqui do próprio condomínio, você consegue lavar o seu carro. Isso é bom, isso é bom. Porque pelo menos aqui no condomínio, é de graça. E aí, lá fora, pra você lavar o carro nesses car wash aí, nesse lugar que você entra aí, e é tudo colorido, é cheio de espuma, custa uma graninha, custa uma graninha. Então é sempre bom ter um lugar pra lavar o carro aqui dentro do próprio condomínio. Mas é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi o vídeo mais mostrando meu novo condomínio. Eu sei que no vídeo passado eu mostrei escola, mostrei umas casas. Mas como eu disse, por culpa do meu HD, eu perdi dois vídeos que eram totalmente diferentes do assunto. Porque eu queria dar uma quebrada no canal pra não ficar dois vídeos seguidos disso. E um desses vídeos era viajando pra Boston. E o segundo vídeo era indo na Neagle House. Mas ainda vai ter o vídeo da Neagle House, porque tá salvo aqui nessa camerazinha linda. Mas é isso aí, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou desse meu condomínio, se você gostou de tudo que eu mostrei que tem aqui, deixa o like aí embaixo e deixa nos comentários ideias de vídeo também. Porque eu vou dar amei na maioria dos comentários. Então, por favor, deixa alguma ideia, alguma coisa construtiva aí nos comentários. Se inscreve no canal pra você fazer parte do Team Franco. E ative as notificações pra você receber vídeo novo toda vez que for lançado. Eu vou entrar pra dentro de casa que eu tô suando. Porque eu ainda tenho que fazer um monte de coisa. E só quem me segue no Instagram vai ficar por dentro. Que é LorenzoFranco10. Então me segue lá. E é isso aí. Um beijo no seu coração. Um abraço. E eu vejo você no meu próximo vídeo. Falou! Um beijo no meu próximo vídeo. 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 E aí